Olá pessoal, eu sou a Thaís do blog Amiga da Leitora e hoje eu vim responder a tag Com certeza, deveria Quem me viu essa tag é o Lucas Rodrigues que faz parte da equipe do blog Amiga da Leitora Essa tag, ela tem 11 perguntas e eu vou responder pra vocês e vocês vão entendendo melhor Pergunta número 1 Com certeza deveria ter uma continuação Um livro que com certeza deveria ter continuação é Eleanor and Park porque, gente, esse livro me deixou com baita ponto de interrogação tipo, querendo saber o que iria acontecer o que poderia acontecer, o que seria Enfim, eu não vou ficar falando muito porque eu posso dar spoiler e pra quem ainda não leu Do jeito que acabou, não poderia ter acabado deveria ter aí um outro final Enfim, né, ele tem tudo pra ter uma continuação mas a Rainbow não fez isso com a gente Ela deixou a gente com o coração partido Ela achou melhor fazer isso Então, né, eu acho que deveria ter uma continuação Eleanor e Park Quem já leu sabe do que eu tô falando Número 2 Com certeza deveria ter um spin-off Eu escolhi um clássico da literatura brasileira que é Dom Casmurro E, gente, com certeza deveria ter O ponto de vista da Capitu, né A gente deveria ter aí uma outra narração um outro livro que desvendasse esse mistério se Capitu traiu ou não traiu o Bentinho Número 3 Um autor ou autora que com certeza deveria escrever mais livros Ninguém mais, ninguém menos do que Brittany Cherry Gente, essa mulher escreveu esse livro maravilhoso, incrível E quando eu fui procurar mais coisas sobre ela mais livros que a autora tinha escrito eu não achei nada Com certeza essa é uma autora que deveria escrever mais livros e se ela escrever, com certeza eu vou estar lendo Número 4 Um personagem que com certeza deveria ter terminado com alguém diferente Vocês vão me matar agora Mas... Gente, eu sou do time do Gale e eu acho que a Katniss ela deveria ter ficado com Gale e eu acho que certas coisas não deveriam ter sido cometidas pelo Gale com certeza Na verdade não me julguem mas eu só assisti os filmes eu não li o livro e nos filmes eu shipava muito a Katniss com Gale Então... pra mim, assim ela e o Pita, sei lá não rolava Ai meu Deus tô sentindo aqui as crucificadas agora Pode ser que quando eu ler os livros eu mude a minha opinião sobre Pita e Gale mas até o momento eu sou do time do Gale Número 5 é um livro que deveria ter terminado diferente Na verdade esse livro não está aqui então vou pôr a foto dele aqui que é como eu era antes de você Com certeza é um livro que eu gostaria que tivesse um final bem mais diferente totalmente diferente na verdade do que esse livro trouxe no final Eu sou dessas vocês sabem que gostam de final feliz e... sei lá por incrível que pareça os finais tristes são os livros que mais me marcam mas eu sou uma pessoa que gosta de final feliz então eu acredito que se esse final tivesse sido diferente talvez eu... sei lá se eu gostaria tanto do livro assim Número 6 Com certeza deveria virar filme Eu não sei se esse livro já está com os direitos autorais pra filme vendido mas se ainda não estiver Tcharam! A Rainha Vermelha Eu li esse livro há pouco tempo e gente eu estou assim sabe eu comi o livro eu devorei o livro e eu estou tão ansiosa por mais e mais que eu já estou com o livro de contos que eu estou lendo e já estou com o segundo livro da série na minha mão também pra assim que eu terminar eu começar a ler e descobrir o que vem por aí porque é um livro muito bom é uma série que me agradou muito Número 7 Com certeza deveria ter uma série na TV Eu amo New York Gente, isso daqui é uma série de livros E essa personagem, ela passa por vários países Diferente, mas o livro É totalmente uma comédia As coisas são muito engraçadas E eu acredito que se fizessem uma série Em cima dessa série de livros Nossa, seria assim Estilo How I Met Your Mother Seria uma coisa assim, tipo Friends Uma coisa assim pra você se divertir E dar risada, sabe? Número 8 Com certeza deveria ter só um ponto de vista Bruxos e bruxas Porque, apesar de ser um livro que eu não gostei Ele foi narrado em dois pontos de vista Diferentes dos irmãos E vou falar, eu não me lembro qual Porque faz um tempinho já Mas tinha uma narração que, pelo amor de Deus Se uma já era ruim, a outra era pior, sabe? E foi escrito por dois autores Então eu não sei O que aconteceu aqui, se eu não gostei de nenhum dos dois Eu tenho o maior receio Em ler qualquer outra coisa do James Patterson Por causa dessa série Mas dizem que ele é um autor bom, né? Então, não sei Número 9 Um livro que com certeza deveria ter uma capa diferente Na verdade, foi lançada uma capa nova Mas mesmo assim, eu não sei A segunda capa ainda é melhor Mas eu ainda faria uma capa diferente Pra essa série, pra esse livro É Geeky Girl É Geeky Girl E, gente Não sei Essa capa aqui Ela é muito séria Muito adulta Não parece que a gente tá falando De um livro assim Juvenil De uma adolescente que vira modelo Não Número 10 Um livro que com certeza manteria a capa original Como se apaixonar Por mais que ele tenha uma capa assim Muito bonita por ser roxa Ele não é um livro que eu pegaria assim Pra ler pela capa Eu com certeza manteria a capa original Essa daqui E por mais que ela é simples também Eu gostei da cor Eu achei bonitinha E é desenhinho É frase E é assim que eu gosto de capa Então, por isso eu manteria a capa original Número 11 Uma série que com certeza deveria ter parado no primeiro livro Me julguem Mas é uma série que eu gosto No entanto Eu teria gostado ainda mais Se em um livro Ela tivesse resolvido todos os nossos problemas E não tivesse enrolado tanto No segundo e no terceiro livro Então assim Às vezes até um segundo livro iria Mas não um terceiro Ela poderia ter juntado O segundo e o terceiro livro Em um só Ou até mesmo juntado os três Em um só 50 tons de cinza E é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Dessa tag Eu vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Não esquece do meu joinha Compartilha com seus amigos E inscreva-se aqui no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau